E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu vou trazer pra você o segundo vídeo da nossa série de tonagem de leilão, beleza? Então pra quem não sabe, eu vou escolher um carro aleatório do leilão Pra gente fazer a configuração de tonagem dele e testar em algumas corridas Então vamos lá, sem enrolação, vamos entrar aqui na casa de leilões Meu Deus, vamos buscar um carrinho aqui, eu espero que o carro seja bonito, tá? Vou soltar aqui mesmo, vamos ver Ixi, olha o Regera, ah, nossa, velho Ih, tá original a tonagem, um Vulcan maluco Mas vamos pegar ele Beleza, tá aqui o nosso Vulcan AMR Meu irmão, esse design aqui já é bonito, né? Mas a gente pode olhar lá onde busca design pra ver se tem um design melhor pra esse carro Cara, eu vou ficar com o design original desse carro mesmo, tá? Não vou mexer no design dele não Então vamos lá, vou entrar aqui em aprimoramentos Aprimoramentos personalizados Vamos começar aqui na conversão Troca de motor Esse carro aqui, eu vou fazer o esquema do Forza Horizon 5 Sempre na classe S2, né? A maioria dos carros da classe S2 do Forza Horizon 4, quer dizer Lá o motor racing, ele é melhor Inclusive esse aqui tá dizendo que tá melhorando ali a questão de manobra Mas eu sempre olho isso aqui, ó, que é a aceleração GS laterais E dá pra gente ver aqui que ele reduz o peso do carro A gente reduz cerca de 29kg, perde um pouco de potência Mas a gente pode compensar isso colocando peças Esse carro aqui, só de olhar aqui a aceleração GS laterais dele aqui mesmo Já dá pra mim ver que é um carro top de manobra classe S2 Então é um carro mais focado na manobra Só de ver esses aerofólios aqui, né? Já dá pra gente ver que é um carro focado em manobra Carro de circuito Então eu vou colocar esse motor Troca de conjunto de transmissão Eu vou colocar a transmissão nas quatro rodas nesse carro aqui Fica melhor Eu já testei esse carro aqui uma vez Então vamos colocar Aspiração, se der, né? É sempre bom colocar Esse aqui tem a opção de biturbo A gente vai aumentar muito a potência dele Porque esse carro aqui já tem uma aderência boa Então vamos focar em potência Se você vai fazer um carro na classe S2 Depois você pode pegar esse aqui como parâmetro Porque a aderência dele é bem bacana Então vamos colocar o biturbo Pneus e aros composto de pneu Esse carro aqui já vem com pneu de alta performance, né? Largura de pneu dianteiro não Porque esse carro já tá com a aderência muito boa Não tem necessidade Largura de pneu traseiro eu sempre coloco Porque geralmente não muda nada o nível do carro Tá S2 968 Então vamos colocar Tamanho do aro dianteiro e traseiro Por enquanto eu não vou mexer nisso aqui É mais questão de estratégia O nosso carro é pra corrida e não pra estética Esse carro aqui A roda que ele tá usando Já é uma roda mais leve que tem no jogo Esse carro aqui é de alta performance Então a roda dele é a mais leve Eu não vou colocar outra roda A não ser que você queira colocar outro modelo Que seja bonito igual essa aqui Eu acho que essa aqui já combinou demais com o carro Largura de pista aqui Eu vejo que pra esse carro Se a gente colocar a largura de pista aqui Você tá vendo ali que a gente piora um pouco A questão do controle do carro Mas ele melhora no off-road, né? Geralmente o pessoal olha pra fazer carro de rally Eles olham o parâmetro de off-road por aqui E aquele off-road tá dizendo ali Que se esse carro por acaso subir numa grama Teoricamente subir numa grama Você sair um pouco da pista E encostar na terra Ele vai ter um pouco mais de aderência No caso desse carro aqui não muda muita coisa Eu não vou colocar não Conjunto de transmissão A transmissão dele já é uma transmissão de corrida Essa transmissão aqui Ela aumenta o peso do carro Aumentou 2kg, eu não vou colocar Linha de transmissão Eu vou colocar essa aqui de corrida Que diminui 5kg Diferencial A gente sempre coloca o diferencial de corrida Pra configurar lá nas configurações de tunagem Se você não tá entendendo muito o que eu tô falando aqui Tá muito técnico Dá uma olhada na descrição do vídeo Tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 E do Forza Horizon 4 também Se você ainda joga Pra você aproveitar melhor o jogo, beleza? Então vamos colocar isso aqui Plataforma em controle Esse carro aqui já vem com suspensão de corrida Só redução de peso mesmo Que a gente tem disponível pra ele Já reduziu bastante o peso do carro Tirou 195kg O carro tá bem leve Isso aqui ajuda demais na aderência Aqui na parte de motor Eu vou logo vendo aqui Se dá pra gente colocar o máximo do turbo Que ele ajuda Aqui não dá Tô vendo que aqui não dá pra gente colocar o máximo Então vou deixar o original Vou ver outras peças aqui Esse carro não tem escapamento de corrida Eu gosto de colocar sistema de combustível Eu não gosto muito de colocar a entrada A não ser que eu queira reduzir o peso do carro Já é um carro bem leve Esse aqui dá pra me colocar Inguinição Eu já falei sobre isso aqui Mais detalhado Então fica ligado Dá uma olhada na descrição Eu vou colocar essa inginição aqui Eu falei sobre questão de cálculo Pra você ver qual que é a peça melhor Pra você colocar Então dá uma olhada na lista de dicas de tunagem Vou colocar válvulas aqui Dá pra colocar Acho que dá pra colocar quase tudo aqui Deu também Pistão Deu Ah, deu certinho Acima disso aqui Eu acho que ele não deixa mais colocar nada Ele vai pra classe X E esse carro aqui é um carro S2 Pra gente aproveitar tanto no gameplay Quanto no modo online Principalmente corrida de circuito Que eu tô vendo que a característica desse carro aqui É corrida de circuito Então beleza As peças já estão colocadas Vamos instalar aqui Eu tô aqui do lado de fora Eu já vou buscar aqui uma corrida Pra me testar esse carro Eu gosto muito dessa pista aqui Que ela tem várias curvas De alta velocidade Acho que vai ser divertido com esse carro Vamos nessa pista aqui Show de bola Nível de dificuldade Aqui eu coloquei no imbatível A configuração de tunagem Eu estou utilizando essa configuração Lembrando que eu já fiz um vídeo Falando mais sobre Essa questão de configuração de tunagem É só dar uma olhada na descrição Se quiser copiar a configuração Já tô mostrando aí pra você Eu deixei esse carro aqui Com essa configuração aqui Eu posso até aumentar um pouco mais aqui Pra uns 20 Porque esse carro aqui Ele já vira muito rápido É um carro que responde muito rápido E se eu deixar por exemplo Uma barra estabilizadora Muito flexível na dianteira Pode ser que ele entre muito rápido nas curvas Então essa configuração Eu tô tendo um controle melhor De entrada de curva Não tô deixando ele muito flexível Com a resposta muito rápida E você regula conforme estilo de pilotagem Molas padrão Aqui também padrão Se eu ver que o carro tá saindo de traseira Eu diminuo a traseira Se eu ver que ele é mais um carro que sai de frente Eu diminuo aqui a parte da frente também Aqui a mesma coisa né Se o carro sai de traseira Diminui mais a traseira Se ele sai de frente Diminui mais a dianteira Nos dois lados Aqui na parte aerodinâmica também Ajuda muito a questão de entrada e saída de curva né Se o carro tá bom ou não Você regula aqui Eu deixo nessa configuração aqui Pra ele ter um pouco mais de aderência na frente Na traseira também E não aumentei demais Porque senão a gente perde muita velocidade final Aqui na parte do freio Eu joguei mais pressão de freio Pra roda traseira Se eu ver que a roda traseira tá saindo muito O carro tá saindo de traseira Eu diminuo um pouco isso aqui Eu jogo mais pra frente Eu deixo os 50% Aqui no diferencial Eu deixei essa configuração padrão Se eu ver que tem necessidade De mexer em alguma coisa Que a gente fuça aqui na hora Por exemplo O carro tá entrando muito rápido Nas curvas Na hora que eu solto o acelerador Então eu posso aumentar aqui Pra um 10% por exemplo Porque a desaceleração Não vai ser tão forte Entendeu Como esse carro é um carro rápido De entrada de curva Você pode mexer aqui Na desaceleração Porque é a desaceleração Que vai puxar ele pra entrar na curva Então você regula aqui Vamos lá Testar pelo menos 2 ou 3 corridas Dependendo do tamanho do vídeo Aí você deixa nos comentários aí Se o vídeo tá grande ou não Eu vi que o pessoal gostou dessa série Vou ver se eu trago pelo menos 1 por semana Ou talvez 2 na semana Depois eu quero trazer um vídeo legal Pra mostrar a novidade que chegou no canal O carro tá muito bom Essa questão de diferencial de desaceleração Barra estabilizadora É bom fazer também na Na Lamborghini Como é que é o nome? A sexta elemento Porque ela é um carro que responde muito rápido nas curvas E às vezes essa configuração De deixar muito flexível Pode fazer com que ela perca o controle muito rápido Bora gente Bora, tem que passar mais 2 ainda Bora, bora, bora Carrinho muito, muito bom Principalmente pra corrida de circuito Esse carro aqui tá com o mesmo som da BMW X5M Edição Forza Carro muito, muito bom Carro que a gente utilizou muito aí pra farmar em Golias Agora não tem como mais Agora só tem como a gente fazer o leilão Já fiz um vídeo falando do leilão É só dar uma olhada aí na descrição do vídeo Vamos lá, tem que ser rápido aqui nas curvas Senão eu vou acabar perdendo essa corrida Bora Isso aqui, vamos dividir essa curva aqui, beleza Ó O carrinho tá muito bom, tá? Hoje à noite durante as nossas lives na Twitch Eu vou ver se eu faço uma corridinha com esse carro Lembrando que se você não tá no grupo nosso do grupo do WhatsApp Que vende jogos, vende assinatura Game Pass, Live Gold Não se esqueça de entrar pra você não perder nenhuma promoção, tá? O pessoal tá comprando o Forza 7 lá que não tem na loja Então tem que aproveitar enquanto tem no estoque Deixa eu ver outra corriguinha Ó, essa pista aqui, ela tem bastante curvas, né? E esse carro nosso é mais pra manobra Então é interessante, por exemplo, quando você for entrar no modo online E cair uma pista assim, ó, que você conhece Ou uma corrida de circuito Vale a pena você pegar esses carros que tem bastante manobra Vamos lá Pista cheia de curvas Essa aqui tem que tomar cuidado, hein? Esse carro aqui não sai de frente nem de traseira, né? Porque esse aerofólio dele Esse para-choque dele aí Cheio de difusor, né? Acho que é difusor que fala, não sei Deixa aí nos comentários Não tem nem como Pera aí, Ferrari, não empurra não Não empurra não porque nós temos que... Essa pista aqui é bem apertada, né? E cheia de curvas Então não vai ser easy Não vai ser easy ganhar nessa pista aqui Ainda mais com esse carro que responde muito rápido Se você quiser fazer alguma alteração na configuração dele Você já viu a minha como base, né? Aí você deixa conforme você gosta de andar Bora, 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 cara Bora, cara A corrida já tá terminando 30% Caraca, velho Os malucos não freiam, não Bora Como que eu não perdi aquele cheque ali, velho? Como? Meu Deus Cara, tô vendo ali um radical em primeiro, velho Aquele carro ali nem freia pra fazer curva Não sei como é que ele não é top Bora, 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 bora Bora dominar isso aqui, ei Pera Dividir essa curva aí, coleguinha Ih Tô, velho O carro é bom demais de manobra Tá maluco Tá, ó Não confia Não pode confiar demais também, né? Bora, bora Bora Confia ou não Ah, que radical ali Nem precisa frear, velho Acho que eles freiam Só pra segurar a gente Pros outros chegarem Olha lá, ele bateu Grava, tá batendo na parede Bora Essa piscina Eu acho ela muito louca, velho O Koenigsegg O CCGT Ele anda aqui Você nem freia É uma delícia Andar com aquele carro ali Aqui, né A tonagem dele Tá compartilhada Eu sei que o pessoal Vai falar pra me levar Pra uma corrida de circuito Essa aqui é uma corrida de circuito Bacana pra esse carro aqui, hein Vamos lá Vamos lá Esse carro aqui Tá roubado de manobra, hein Olha ali Eu queria pegar Fazer o vídeo Era da Sexta Elemento, velho O pessoal tá falando Pra me dar uma olhada nela Vou ver hoje mais tarde Às vezes tem alguma coisa Pra alterar no carro Não tô sabendo O pessoal disse que o jogo atualizou Parece que deram a mexida no carro Vamos ver Vamos ver O que que aconteceu Essa pista aqui É uma pista que eu gosto De testar os carros Da classe S1 E classe A É muito boa Tô fazendo muito carro da classe S1 aqui Eu tô fazendo um dia de corrida Na live, né Um dia de corrida E um dia de configuração de tonagem Pra não ficar aquela coisa, né Porque tem muita gente que pede tonagem Opa Vai Tem muita gente que pede tonagem E tem muita gente que pede Corrida, né Então A gente faz um dia cada coisa Esse drive-atars é doidão demais É mais difícil correr contra pessoas reais Do que com o drive-atars Tem uma galera que fala Ah, que nível que você joga Eu jogo no nível real Eu gosto de jogar contra pessoas reais Tem uns caras aí Que acompanha as lives Nossa aí Meu Deus Tem uns caras viciadão Que vai correr com a gente É difícil, né Vamos lá Só tem mais uma volta Que carro é Esse Zonda aqui na frente É a edição Forza Esse aerofólio aqui É louco, hein Podia ter pego um desse aí Vamos, vamos Aquela curva ali é muito top Última volta Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, Ferrari Quem disse com os caras Do nada, velho Eu acho engraçado O cara entrou na curva Comigo a milhão Aí do lado Ele para o carro Ai, meu Deus Tem hora que é difícil Pra caramba, né Você vencer os drive-atars Aí tem corrida Que do nada O cara Não, pode ir Do nada Meu amigo Depois dessa Dessa corrida aqui Eu vou mostrar Como é que compartilha Acho que todo mundo Tá sabendo Mas sempre tem Jogadores novatos No canal, né Que tá afim de aprender Como é que faz Então vou mostrar aqui A configuração de tonagem Que eu fiz no carro Pra quem quiser copiar Tá Pressão de pneu baixa Escala de marcha Lá você pode copiar Aqui eu deixo a cambagem bem baixa O caster padrão Pra classe S2 S1 também Eu deixei nessa configuração De barra estabilizadora Porque a gente sabe Que esse carro aqui E a Lamborghini Sexto Elemento Ou qualquer outro carro Que tem uma resposta Nas curvas bem rápidas A gente não precisa exagerar Na questão de Flexibilidade de barra estabilizadora Molas também Nessa configuração Deixei aqui também Padrão Se eu ver que o carro Tá subindo na calçada Ele tá pulando muito Tá perdendo a aderência Quando sobe em algum obstáculo Demais Eu posso diminuir mais Aqui essa configuração Tanto aqui no amortecimento Quanto nas molas, né A aerodinâmica Eu deixei nessa configuração Não deixei ela com a pressão Muito forte Senão perde velocidade E não deixei ela sem pressão A aerodinâmica Senão ela perde Um pouco de aderência Aqui no freio Eu joguei o equilíbrio Um pouco mais Para a roda traseira Pressão padrão 100% Se eu ver que eu preciso Colocar mais pressão de freio O carro tá com freio Um pouco ruim Eu posso aumentar um pouco mais Aqui a pressão Diferencial Configuração padrão Como esse carro Tem uma resposta Nas curvas também Na hora que eu solto O acelerador A desaceleração Puxa ele para entrar Dentro da curva Então eu deixei aqui Em 15% A desaceleração Para não ficar Uma resposta muito forte Uma resposta muito imediata Então eu deixei nessa Configuração aqui Para compartilhar é bem simples Aperta o botão Gerenciador de configuração Clica aqui em salvar configuração Aqui eu vou clicar E vou definir um nome Para ela Vou colocar isso aqui Como novo Esse circuito Eu deixo mais em inglês Porque a maioria do pessoal Que baixa a configuração São os gringos E é sempre bom Você colocar uma descrição Como esse carro aqui Eu estou colocando Para circuito Se você quiser Você pode colocar ele Full pressão aerodinâmica Deixar tudo em 100% Já que não é um carro Para velocidade máxima Você pode colocar Full aerodinâmica Que fica muito bom também Então eu vou confirmar Depois que ele salva Ele pergunta Se eu quero compartilhar Vou clicar em compartilhar Então é isso Deixe aí nos comentários O que você achou Do nosso vídeo Da nossa série Deixe o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Para você aproveitar As melhores dicas De Forza Horizon 5 Aqui no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo